No terrível escuro no futuro, resiste apenas a guerra, e eu acho que o Juntalto ainda, depois eu abaixo mais, depois da cutscene. Clarem prioritário, invasão Xeno detectada. Alvo de invasão Graia, sei lá o que é Graia. Um lugar industrial, aparentemente tem um mecha lá, um armor de laço titã. Valor estratégico absoluto. Eu abaixaria agora, mas não tem como abaixar no meio da cutscene, gente. Invasão Xeno em Processo, qual foi a recomendação de curso de ação? Exterminatus, que é onde explodiu o planeta lá, negativo. Qual é o absoluto estratégico? Colocar arma no local, negativo, reduzir o custo de manufluturação. Copos de liberação, sim. Tempo estimado de chegada, 5 a 37 dias, não aceitado. Perda de negócio estratégico, é muito rápido, é pra tempo. Escalar o nível de problema, afirmativo. Ordem que está na tempos Astartes Ultra, resposta a caminho. Enviando os ultramarines. Enviando os ultramarines. Uma produção da relíquia de entretenimento. O nosso objetivo é proteger os titãs. Nosso objetivo é proteger os titãs. Nosso objetivo é proteger os titãs. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o cara fibrado já. Com duas balas na peste. Capitão Titus, os orques massacraram as forças do mundo. E eles tomaram as armas de defesa planetária. Quebra-se. Gleber-se da amigas. Quebra-se de suas paredes enquanto eles lupem a titã-facil. Brace for evasivo manoeuvres. Pilot, report! Estarboard-enginal está morto, Sgt. Nós perdemos atitude. Lá o avião para o seguro, encontrar outro caminho. Oi Capitão, o Thunderhawk Lanserchow está retornando a lançar-me Dá um puxileiro aí, Eduardo, dá um puxileiro aí, ele também não tem um olho Há uma palavra ou duas com os Orques Você é inteligente, Capitão? O Colex Astartes não apoge essa ação Procurem a matar-me Um tiro destruiu a aeronave no meio, o que que é isso? Que carma é essa? Boa tarde família É Amar aí pra você jogar, gente Deixa eu abaixar um pouco o jogo, ele tá muito alto Um 40, um 40, talvez um 40 esteja bom Sensibilidade acho que é bom dar uma aumentada, porque esse jogo tem que virar loucamente as coisas Fala direita e batei a espada Vamos lá esquerda, espaço, golos aqui Vamos lá, esquiva, espaço, golos, aqui Fica aqui, a escada, a escada, a escada é em um campo Criarão! Vá! 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 Quem ainda está a morte? Vá! 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 Eita ferro! Jogar amigo ai! E executar F, tordoa, executa Eu imagino que essa vai ser em play do começo ao fim, então... Se você não gosta, já não espere nada diferente E o 2 vai ser igual, tá? Ah! Vá fora da nave, Marinha Espacial! Ah! Você vai morrer! Calma ai, mano! Eu vou morrer! Ah! 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 Espírito! Ah! 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 Vai igual ao Doom, para mim para abrir eu tenho que executar os caras, velho. E para girar a corrente. Está muito alto o Doom, me fala aí. Está alto, está quase para dentro do vermelho. Vou baixar só mais um grauzinho. Só mais um grauzinho. O que seria o áudio nível God of War? Porque para mim, o áudio nível God of War é jogar no máximo. Seus, seu filho já voltou. Não queria jogar tanto God of War 3, mas não joguei até hoje. O áudio nível God of War 40.000, o marinheiro do espaço. Versão Brasileira, Herbert Richards. Calma aí, calma aí. Essa é a tradicionante, o marinheiro do espaço, está certo? Se você for para ele tacar aí. O dammed orc me derrubou, claro. Eu não tive nada a palavra de Leandros. Leandros, eu sou eu. Eu nunca pensei que alguém estaria vivo. Não menos ainda lutando. Estou indo para as front-linhas agora. Eu vou te encontrar lá. POPVS Brutus, o inimigo agora e outros. Mas ele corre, é uma engraçada. O cara corre com a estrelha. Vamos ver para mirar. Nossa, esse comando é tão fudido. Ele joga no controle. Na moral, não tem nenhuma possibilidade de funcionar as coisas no controle. É verdade. Pô, ia ser muito melhor, velho. Falou assim, na tranquilidade, velho. Cara, aqui não tem, velho. O jogo é tão antigo assim. Por que teria um caminho para cá se não tem nada? Eu sei que é com a armadura pesada, mas é engraçado. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Coletar registro de áudio. E foda-se. Espero que tenha outras armas no jogo, viu? Não tem nada. O que é isso aqui? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Acerto. Pegar Bolter... Aê, agora vai. O Bolter modelo Godwin-998 é o rifle de combate preferido dos Space Marines. Disparando projetos e explosivos autopropulsores. Agora vai! Os humanos estão todos os mesmos! São press birds. Capitão, destruí-los! Eles são ou não? Deixa eu gastar primeiro. Que isso, velho? Calma aí! Nelly Ocar soltou um rojão de qualidade extremamente duvidosa deixando todos surdos por 11 reais de ouro. Já vota a música do Dohonde fundoá nessa bagaça. Deixamos tudo no jogo, velho. Estou obrigado pelos 11 reais, velho. Pô, gente, falta 50 para fechar 900. 50! A gente está na nossa travada, só deixar com a prévia ativa, peraí. Vou tirar a prévia. Pronto, melhor. Catei, caralho. Vou gravar menos para vocês. Mais uma vez! Ainda não! Catei! Vem, cara! Não dá pra pegar cover aqui no Gears, não? Abaixar, sei lá, velho. Não, os caras não pegam cover aqui. E os caras não pegam cover aqui. Catei, caralho! Vem, cara! Vem, cara! Vem, cara! Catei! E aí 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 Fala ai mano, tem um cara realmente chamado Leandros, quais as chances Estou torcendo para o Leandros agora Se o Leandros morrer, eu desinstava o jogo Se tem a coisa que eu aprendi em Gears of War, quem usa capacete morrer Enfimido! OALK Canteiga para o Fatscan e Capitão Sedona comprou as comunidades de guarda imperial local Eles sobreviveram sob a shadow da arma Eu quero saber como Continue a fire, continue a fire Mas tem que correr agora O que o Kilo que o Kilo que vai correr Que o Kilo que o Kilo que o Kilo que a gente faz Os Adeptos estão começando aqui. Os Anjos da Terra lutarão com nós. E o Danilo! Você salvou nossa. E o Danilo. Você salvou nossa ou menos. Você salvou nossa? Você pensamos que você ia dar? Nós seríamos, meu Senhor, se não, para o Lieutenant. São muito valentes. Você salvou nossa ou menos? Onde vamos encontrar esse lieutenant? Na frontilha das fronteiras. Seguirem a rede de trânsa para o lieutenant's command bunker. Continuando, Garzman. Se encontremos com o Sedonis, então vamos encontrar esse lieutenant. Precisamos de informação atualizada sobre a bateria de armas. É verdade, meu Deus. Vamos para o alto nível e continuamos através da plaza. O bunker está além disso. Fechal. Um milhão contra um milhão. Os orcs. O que? Não, só um milhão. Descubra! Minha perna. Não consigo sentir minhas perna. Eu preciso ver uma marina espacial antes de você. O que você está fazendo com o ataque? Capitão, estou em posicionamento em um monumento aberto perto da guarda. Os motores devem ser fechados. Essa coisa não dá, velho. Bight, alien, incursion. A delinquência é sobreviver. Ai... Cheguei, rapaziada. Sergeant. Eu vejo que você encontrou algo para manter você ocupado. Não se preocupe, capitão. Eu salvarei alguns orcs para você. Os orcs têm essa arma bem defendida, sem erro. Mas o comportamento do orc típico seria desmantelar ou destruir a arma. E, certamente, não usá-lo para manter nossas forças à beira. Há uma estratégia atrás dela. O seu líder não é uma fuga. Esta dia está ficando interessante. E eles têm encontrado o orc durante o nosso pulo à surpresa. Isso foi o orc que eu vi cair perto aqui. Ele sobreviveu? Se a Horde não se tornou, ainda está sob seu controle. A Espada Serra MK11, Dentes do Inferno, é a arma preferida pelos Space Marines. Combinando um poder terrível com grande velocidade. Maus 2 para atacar, F, Maus 5 para atordoar... Muita cada um deles! Eita... Agora vai! Nossa! O Dom precisa de uma dessa aqui, mano! O Dom precisa de uma dessa aqui, mano! Agora! Ouviu! Onde está a terceira pessoa no PC? Segundo dado Fatiou ou passou? Fatiou ou passou? Fatiou ou passou? O que é isso? Despediram os caras Coisa horrível, desculpa aí Fatiou ou passou? 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 Quem consegue matar? Fatiou ou passou? 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 Nossa senhora! Calma aí, peraí o que está vendo? Simper! Não, despegue! Despegue! Despegue-se! Abra para voar-dessa? Tá aqui! Mais! Esse é novo! Essa aqui provavelmente ele é imune até cor para cor, não vou pôr todo lado. Quem é preso? Quem é preso? Caraca, eu morri aqui. Se você tivesse medido pelo sangue, é o único inimigo. Que isso é? Ainda bem que ele não está tão difícil. O que é ele? O que é ele? Aplausos 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 Temos um problema pequeno de orcas aqui Agora é só ganhar fúria toda vez que você ferir um inimigo. Quando a barra de fúria encher, use T para entregar no modo fúria. Todos os ataques de perto serão potencializados e você vai recuperar a saúde. O modo fúria gastará a barra de fúria e finaliza quando a esvaziar. Tá. O que você sabe dos titãs nesta planeta? Só que as nossas tropas foram enviadas para guardar os titãs em Victus, em Manufactorum Ajakis. Isso foi duas semanas atrás e perdemos contato com eles. Precisamos chegar a esse titã. A sua carreira mais rápida é através da barra de fúria, atrás do complexo de armas. Isso leva direto às portas do Manufaktorium. Me dê aquele fúria, Manuwald. Acabou no fúria de fúria, e não há nenhum príncipe técnico em vista. Os 있 ribs ganham, eles pedem-se. Sim, eles pedem-se. E os animais mentes Ah! 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 Move, move, move! We need those damn many packs! O que é isso? 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 Amigos, a longa distância. O bom treino silencioso também pode ser usado como horrível de combate onde precisar a distância. Não consigo imaginar um cara desse tamanho usando uma sniper, mas beleza. Você tem sobrevivido tão longa em sua própria, lieutenant. Você tem feito bem, mas você não está mais solto. Nós vamos retornar a arma. Você vai ter suas reenforçamentos. Eu vou você para isso, capitão. A tradição é horrível, eu só queria falar isso. Eu estou ouvindo os caras falando, eu estou lendo a legenda ao mesmo tempo, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não vai passar no scientific. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vos lá. O que você quer? É um explosivo, vai vir muito inimigo aqui. Ela atuou ele. 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 Toma, na cara e voa aí É, eu desde que pousaram umas 300 tá bom Mas tinha o cara de lançar misto também, acho que foi isso Olha, tem outro aqui Tem um símbolo ali atrás de mãozinha Esse cara aqui, olha Gente, tudo bem aqui? A gente tem aqui E aí I aí E aí E aí E aí Ah, eu cheguei aqui Como é que você está tendo o fortão aqui, mano? Por isso eu estou com o Bulls, de headpack. Não tem jeito de me derrubar, Capitão. Esse bloco entregou os orcs bem para a Fortressa de arma. Não consigo ver nada. Tem que seguir os cabos. Não consigo ver nada. Não consigo ver nada. Esses guardas não podem sobreviver tanto tempo. Nós encontramos um jeito para destruir a arma. Lançador da Vingança, que é isso? Lançador da Vingança. Lançador da Vingança. Lançador da Vingança. Parece promissor. O experimental lançador da Vingança modelo Graya é uma arma especializada em cargas de fusão magnetizadas que se aderem aos muros e armaduras inimigas. Que luz? Onde está? Lançador da Vingança. Lançador da Vingança para afastar sucesso. Mas um pouco tempo alterna a Lançador Rússia. Lançando, você pode depender a Lançador do Sistema. Eu acho que eu achei útil, foi a munição Ótimo. Lockdown in effect. Look here, Captain. Melter charges. Put those in the right place, and this whole fortress will come down. We could put the charge on one of the gun's shells. Liandros, you do the chapter proud. Creaking safeguards. Remember that we are now with our mighty aircraft. O que eles estão fazendo? É hora de morrer! O que é a granada? Os espacios me mostram novamente! O que é o que é isso? Vai ser mais rápido! Os espacios me mostram assim, pera? Ele vai morrer! Como eu ativo isso? Acho que ativa e depois mata ele, né? Deve ser isso Apertei todos os botões até agora que o jogo ensinou e não ativo nada Apertei todos os botões, meu amor Mas é totalmente Bills of War Acesso restrito para upper decks Aqui não é uma coisa ruim, óbvio Bills é muito bom Pra mais uma coisa ruins E aí João! Vem cá, espéiem pôles! Vem ok! Vem ok Eu vou te matar por isso! Vem me pegar! Que bom que o Squeak é bem escandaloso, às vezes você sabe que eu não estou vendo. Vem me pegar! 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 Vamos pegar o que eu vou pegar! Vamos pegar o que eu vou pegar! Eu não consigo passar a armadura desses Orcs! Vem me pegar! Agora a gente vai destruir a arma! Ah, na verdade a gente vai só passar o robozão! A arma é para vir os reforços! Está tudo certo! Com sorte, os Orcs vão enviar a arma para a arma. Nós não podemos confiar em sorte para isso, Sir Douglas. Nós seguiremos o chaleiro, e garantirá que ele chegará a sua destino. Achei. Agora, para a esquerda. Vem me pegar! Vem me pegar os marinos! Pois mais! Vem me pegar! Vem, vem! U Secretary dos hijos! Em! 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 Oh, Stacy Moraine! Tinha que cortar malzinho? Calma aí jogo! Esse cara tá doente do lado de brigar com ele ainda Eu sei que tem um quick time event, mas eu não vou executar ele, eu não sabia Tenha cuidado, isso não é um desfile E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Docаты acertando pelo pixel eminas de nuas O jogador do Waер 6 O que é isso? O que é que chega aqui? Tem coisa aqui mano O que é isso? O que é isso? O software não está resgatando nada Estava passando o combate. Modo atirador. Atirante da fúria? A fúria agora promete que você entre no modo atirador. O tempo fica mais lento, prometendo que você dispare com prisão letal. Use o tempo para entregar no modo fúria e depois conto o ganho para entregar no modo atirador. Modo atirador finaliza quando a barra de fúria se esvaziar. Ok. Acontece. Váral e concluído no nível de progress. Boa! É só frio agora! Incoming! Várea. Fácil. Várea. Várea. Tchau, tchau. 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 Vai ser isso na metade, vamos aí Não Jogou, está pegando coisas que não é pra pegar Não estou entendendo Estou pegando esses negócios, mas nem sei para o que é Estou pegando um zinco Estou tentando cair Estou preparado para matar os inimigos Estou explicando... Estou em um razão Estou em calle O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um eu que estou tocando aqui! Oh! O que é isso? Agora, para parar este ram, é hora de impactar. Não há mais de seis minutos. É hora suficiente. Vamos lá, até esse novo objetivo só e depois a gente cochina depois. Vamos lá. 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 O que é que eu estou fazendo? 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 O que é que eu estou fazendo?